Música Olá, está no ar mais uma edição do Jornal em Pauta. A Câmara Municipal aprova lei de diretrizes orçamentárias para 2018. A matéria recebeu duas emendas que criam mecanismo de fiscalização e cobra explicações do Executivo quanto a não liberação de emendas parlamentares. Aprovado no último dia 3 o projeto que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO do município de Uberaba, para o ano de 2018. A matéria estabelece as metas e prioridades na aplicação dos recursos que serão arrecadados ao longo do próximo exercício. A LDO segue as diretrizes estabelecidas no plano plurianual e orienta a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2018, a ser votada até o final do ano. A estimativa de arrecadação para o ano que vem, estabelecida na LDO, é de 1,3 bilhões de reais, sendo que a área de saúde está prevista para receber a maior fatia dos recursos, com 313 milhões, seguida da educação com 239 milhões, já o saneamento com 196 milhões de reais e o urbanismo com 185 milhões. O projeto foi votado com poucas discussões em plenário. Então, assim, apenas aquelas duas emendas foi em texto. No geral, é uma peça completa e vai dando diretrizes aí para a Lei de Orçamento Anual, né? Lei Orçamentária Anual. Então, eu acho que não tem nenhuma dificuldade para nós aprovarmos, é igual o Almir falou, por duas vezes nós debatemos o assunto, isso conjuntamente, né? Sem falar cada um vereador no seu gabinete. Durante as discussões da matéria, o vereador Alain Carlos da Silva destacou a importância da população acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Ele ressaltou que todas as leis relativas às questões orçamentárias estão disponíveis no portal de transparência. Essa LDO, de certa forma, ela vem definir a questão das metas e prioridades para o próximo ano. E ela estabelece essas regras que deverão ser observadas, na verdade, Luciana, na questão da LOA. E eu participei das reuniões com os meus assessores e nós tivemos a oportunidade de fazer algumas reflexões. Eu gostaria aqui de verbalizar, aproveitar, na medida em que essas informações da LOA, elas são colocadas dentro do portal da transparência, não é, Luciana? É verdade. Elas são. E, em algum momento, eu entendo que a população que nos acompanha pela TV Câmara, que ela também divida conosco o exercício dessa fiscalização, que ela tem oportunidade de refletir e, nas dúvidas, até se reportar aos vereadores, a fim de fazer um acompanhamento incisivo em relação a essas questões. Daqui mais um pouquinho nós teremos a lei... Orçamentária. Orçamentária Anual, que também, que, evidentemente, é essa que vai nos remeter aqui a um nível de ingerência um pouco maior, de reflexão um pouco maior, não obstante a questão da importância, mas é conclamar a população. Acompanhe essas questões. Tenha oportunidade de fazer as perguntas, a fim de que nós possamos todos, legislativo, a própria Câmara, a própria Prefeitura, que tem suas vias de acompanhamento, mas que faça coro conosco. O momento conspira para acompanhar, o momento conspira para sugerir. Evidentemente que pede essa oportunidade à medida que se promulga isso, mas, na verdade, nós precisamos estar mais atentos a essas questões que dizem respeito a todos nós. O vereador Cacá Carneiro representou essa semana contra a concessionária da BR-262, por quebra de contrato. A representação protocolada no Ministério Público aponta uma série de benfeitorias contratuais que não foram realizadas. Entre elas, destaca-se a não duplicação da BR-262, no trecho compreendido do entroncamento da BR-153 até Nova Serrana. Após cinco anos de contrato, o serviço não foi executado. A Triunfo com o Cebra também deveria realizar uma série de melhorias em sinalização e cobertura asfáltica. O vereador destacou ainda que a realidade é bem diferente da previsão contratual. Não há sinalização suficiente e boa parte do asfalto está em péssimas condições, o que dificulta a trafegabilidade dos veículos. Cacá Carneiro destacou a ilegalidade no reajuste no valor do pedágio, confirmado no dia 26 de junho, por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial da União. O aumento, segundo o vereador, pegou todos os usuários de surpresa, pois passou a valer no dia seguinte à publicação. Eu tenho recebido muitas reclamações, como os senhores também, em relação ao aumento de pedágio. A Triunfo com o Cebra tem, dentro do seu edital de licitação com o governo federal, um prazo de cinco anos, vereador Samuel Pereira, cinco anos para poder fazer melhorias naqueles trechos. Entre eles, travessias urbanas, passarelas, viadutos, que passam pelas cidades que é onde corta essa rodovia. E, até hoje, pasme os senhores, esse contrato já vigorou há quatro anos. Essa empresa não fez absolutamente nada ainda, ela está arrecadando, e falta um ano para ela concluir todo esse processo, que só de passarelas, passam de 18 passarelas nesse trecho. Ela não fez absolutamente nenhuma ainda. Então, senhores e senhoras, sabe quando ela vai fazer? Em um ano? Se não fez em quatro, nunca vai fazer em um ano. Mas a arrecadação aumentou, 22%. O pedágio, por exemplo, de Araxá, passou de R$ 5,30 para R$ 6,50, que é uma vergonha, é lastimável, é vergonhoso, você vê a rodovia cheia de buraco, mas tem uma praça de pedágio bonita, que ali é água, dinheiro ali é água, é como se fosse água. Toda hora cai dinheiro, e é milhões por mês, e vai embora. Aí é muito fácil. Eu consigo ter uma estrutura de pedágio, sendo que eu não dou nem manutenção, eu só vou arrecadar, todo mundo arrecada, e na hora de investir, nada. Então, o que eu fiz ontem? Eu fui ao Ministério Público Federal, entrei com uma representação contra a empresa Triunfo, Concebra, com todas essas justificativas elencadas pelo meu departamento jurídico, os meus assessores, o doutor Matheus Sakamoto e também o doutor Adriano Saldi, que fizeram muito bem feito, juridicamente, essa representação. E eu fui ontem ao doutor Tales e protocolei com ele para que ele faça a sua fiscalização e ingerência em cima da empresa Triunfo, Concebra, cobrando ela, não esclarecimentos, mas cobrando uma ação definitiva. Ela não pode aumentar 22%, sendo que ela não faz o investimento, nem de 1% daquilo que ela faz a arrecadação. O plenário da Câmara de Uberaba foi tomado por diversos advogados e representantes de entidades classistas. A visita foi a convite do vereador Cacá Carneiro, autor do projeto que institui o Dia do Advogado Criminalista em Uberaba. O calendário popular da cidade passa a contar com o Dia Municipal do Advogado Criminalista. O projeto, apresentado pelo vereador Edicardo dos Santos, Cacá Carneiro, foi aprovado nesta semana na Câmara Municipal, propondo que a classe seja homenageada no dia 2 de dezembro. De acordo com o vereador Cacá, a matéria se justifica pela necessidade de enaltecer a profissão. Aquele que foi acusado de algum ilícito e sofreu processo penal conhece a importância do trabalho da defesa, visando aclarear os fatos, superar as arbitrariedades e fazer triunfar a justiça. Mas há várias vertentes no universo jurídico, o que requer dos advogados determinados níveis de especialização. E é justamente dessas necessidades sociais que emerge a figura do advogado criminalista. A razão para esse projeto, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ela é simples. O advogado criminalista, com todo respeito às outras especialidades, mas ele é a imagem primeira da justiça. Quando qualquer pessoa pensa na figura do advogado, logo imagina a beca diante de um júri, diante de um juiz e daquele julgamento, essa é a nossa primeira imagem que vem à nossa cabeça. É claro que é uma visão, às vezes, até distorcida, mas muitas vezes propagada por filmes e séries de TV e, sem dúvida nenhuma, que esse é o espelho da realidade. O cidadão também, a primeira imagem dele é essa, até influenciado pela mídia. Ademais, senhores vereadores, a escolha da data comemorativa, em verdade, é uma homenagem aos visionários advogados, que, reunidos no Teatro Ruth Escobar, no dia 2 de dezembro de 1982, que, aliás, é o ano que eu nasci, fundaram a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Dessa forma, a data se propagou, vereadora Almi Silva, no Brasil todo. Em muitos lugares, hoje se comemora, no dia 2 de dezembro, o dia do advogado criminalista, por ser uma data emblemática para aqueles que exercem essa missão. A AbraCrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, hoje trabalhando junto às municipalidades do país, para poder fazer esse trabalho em todas as câmaras municipais, para poder inserir essa data nos respectivos calendários populares. E o nosso Estado de Minas Gerais, não foge a regra, nós temos a nossa subseção de Minas, a AbraCrim, que hoje é presidida pelo doutor Deiber Magalhães Silva, advogado criminalista atuante em Uberlândia, um grande amigo nosso, inclusive, que tem feito um trabalho excelente pela região também e pelo Estado. E, em comum acordo com ele e com os nossos advogados, ligados à nossa sessão aqui, nós resolvemos trazer esse projeto para apreciação dos senhores vereadores. Em nossa localidade, agora aqui, puxando sardinha para nós, para a nossa OAB, a nossa 14ª subseção da OAB, presidida pelo doutor Vicente Flávio Macedo Ribeiro, tem realizado um trabalho de grande valor junto ao advogado criminalista. Este trabalho é pioneiro em Uberaba. Uma das ações determinadas pelo presidente Vicente foi a criação, que, aliás, é uma inovação, uma quebra de barreira aí, da Comissão Especial do Direito Criminal, dentro dos quadros da subseção da OAB de Uberaba, presidida pelo, então, aqui, nosso grande amigo, doutor André Luiz Fachin, um dos expoentes atuantes e advogados criminalistas da nossa cidade. Dentro dessas conquistas, dessa dobradinha da subseção à OAB Uberaba, será implantado o nosso sistema eletrônico de execução, unificado, em convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aí sim, valorizando o advogado criminalista com disponibilidade de cursos, palestras e outras atividades. Então, senhores e senhoras vereadores, aqui foi uma justificativa, vereador Alain, vereador Ismar Marão, de quem eu quero aqui inclusive agradecer o apoio ao projeto, inclusive querendo colocar a sua assinatura e fique à vontade de vereador Ismar, porque você sabe do trabalho que esses senhores fazem, esses advogados, esses seres humanos. E aqui, senhor presidente, foi muito bem construída, com a nossa subseção Minas Gerais, com a nossa subseção OAB Uberaba e, é claro, com a Abraquim do Estado da Nação Brasileira. A semana foi marcada pela manifestação de ex-funcionários da Pró-Saúde, que buscam apoio dos vereadores para garantir seus direitos trabalhistas. O grupo de ex-funcionários da Pró-Saúde, que era gestora das UPAs, esteve no plenário da Câmara Municipal para cobrarem os seus direitos quanto aos salários do mês de junho e os acertos recisórios. Com faixas e cartazes, representantes dos manifestantes foram chamados à mesa diretora dos trabalhos para expor a situação. Eles explicaram aos vereadores que são mais de 420 pessoas que perderam seus empregos com a saída da Pró-Saúde e a entrada da Funepo na gestão das duas UPAs em Uberaba. Os vereadores garantiram que estarão unidos aos trabalhadores na defesa dos seus direitos. Inclusive, a Justiça está acompanhando a situação. Visto que o valor para o pagamento do salário de junho e das rescisões, a Prefeitura descontou do que tinha que ser pago à organização e depositou em juízo. O líder do prefeito na Câmara Municipal, o vereador Almir Silva, garantiu ao grupo que a Prefeitura fez a sua parte e preservou o valor do acerto dos trabalhadores ao depositar mais de 3 milhões de reais em juízo. Contudo, o grupo se mostra preocupado com a possibilidade de atrasos diante da morosidade da justiça brasileira. Eu, como um funcionário também, a gente está aqui, gente, não reivindicando uma coisa anormal, somente os nossos direitos, porque todos aqui somos pais de famílias, temos filhos, temos contas para poder pagar, entendeu? E, tipo assim, chegou o prazo, as contas da gente não espera. Eu queria ver de vocês como vai ficar a nossa situação, gente, porque isso é complicado e constrangedor para a gente, porque nós, como funcionário, a gente cumpriu com o nosso papel, trabalhamos corretamente, fizemos todos os nossos deveres lá, na casa que trabalhamos, que nos acolheram. E foi complicado, porque, tipo assim, a gente passou por muitos constrangimentos lá dentro, só quem estava lá dentro para saber o que a gente passava. Gente, a saúde precisava de socorro, sim. A saúde precisa e continua precisando e vai precisar sempre de socorro. Mas e os funcionários da Pró Saúde? Alguém pensou na gente? Na hora de falar que a Pró Saúde não servia, que estava tudo errado, que precisava ser corrigido, muita gente falou. Alguém pensou na gente? Alguém pensou que nós seríamos colocados para fora e corri o risco de não ter acerto, não ter pagamento? E muitas famílias lá dependem, do dinheiro para pagar o aluguel, para comprar o leite do filho? No início, nós brigamos por nosso direito de trabalhar, de concorrer a uma vaga lá. Tudo bem, não pode, vai ter processo seletivo, ótimo, que seja justo e que cada um consiga o que mereça. Mas agora nós estamos correndo atrás dos nossos direitos. É direito trabalhista, é lei. O nosso salário, cadê? E ninguém aparece agora para dar uma satisfação para ajudar a gente. Está em bloqueio judicial. Nós sabemos que o nosso dinheiro está em bloqueio judicial. Nós temos essa noção. Até quando o bloqueio? Por que do bloqueio? A audiência de conciliação é dia 7. Por que a conciliação? Vai para recurso? Eu imagino que o senhor prefeito vai querer receber o IPTU dele. Eu dividi o meu. Eu não vou ter como pagar. Será que ele vai perdoar meu IPTU? Vai perdoar a luz dela, a água dele? Quanto à questão dos recursos, vereador Agnaldo, que é o presidente agora na condição e nesse momento, foi uma exigência do Ministério do Trabalho para que ele fosse depositado em juízo para garantir o pagamento de vocês. Então, já foi depositado o dinheiro. Segunda-feira passada, a prefeitura depositou 3 milhões 680 mil que é para acertar o dinheiro que vocês têm para receber. Então, agora serão homologadas, eu busquei as informações agora, serão homologadas pela empresa nessa semana e aí eles vão fazer o chamamento para poder acertar com cada colaborador. Eu entendo que esse valor que a prefeitura passou em juízo era o valor contratualmente devido da prefeitura para com a Pró-Saúde. O que está sendo colocado, esse possível valor excedente, isso eu quero consultar. Se é que para fazer o acerto o valor é maior. Foi o que vocês estão colocando. Esse ponto é novo para mim. Então, isso eu vou checar. Mas a gente tem que deixar registrado aqui que a Pró-Saúde tinha um contrato com a prefeitura. Esse valor que eu recebo por mês eu tenho que fazer isso aqui. Isso inclui folha de pagamento e a manutenção das UPAs. A prefeitura está em dia com todo o valor contratual com a Pró-Saúde. Está pago, está depositado em juízo. Então, agora, vale a gente ver se esse valor não é suficiente para pagar o salário e as rescisões. Isso aí, aí a gente vai incorrer em uma situação em que, em tese, pelo vínculo e pelo jeito que é prefeitura e Pró-Saúde, a prefeitura não deve mais a Pró-Saúde. Se a gente estiver passando por isso, pode ser uma má gestão da Pró-Saúde e que a gente vai ter que discutir isso, que está bloqueado o recurso todo no Ministério do Trabalho. E eu sei a angústia de vocês, eu acredito que a expectativa de vocês era que, ao final do mês, vocês recebessem o salário e, aí, então, o valor da rescisão fosse com mais alguns dias, porque vocês trabalharam os 30 dias, que era receber o valor do salário que é devido e a rescisão fosse feita gradativamente. Pelo que está sendo entendido, o valor do salário que está em aberto vai ser junto com o valor da rescisão de cada um dos senhores. E eu acho que, então, que a gente tem, tanto que o telefone aqui me passou a palavra, mas, enquanto os outros vereadores falam, eu vou tentar falar com o presidente do sindicato para ver se tem alguma informação mais precisa. As irmãs Beneditinas estiveram no plenário da Câmara a convite dos vereadores Luiz Dutra, Almir Silva e Rubério Santos, divulgando a festa de reforma do mosteiro. Elas falaram sobre a festa que será realizada em prol da reforma do mosteiro. De acordo com a irmã Gertrudes Maria, a reforma foi iniciada não apenas por necessidade, mas porque a igreja é um patrimônio, não apenas da arquidiocese, mas de toda a cidade. Ela contou que as irmãs rezam sete vezes por dia no local e reforçou o convite para todos participarem do leilão e das festividades religiosas. Estaremos retribuindo as ajudas com orações diárias e que o glorioso patriarca São Bento abençoe a todos, disse a freira. O vereador Rubério Santos destacou o trabalho desenvolvido no mosteiro e espera que as irmãs consigam arrecadar o valor que precisam para a reforma. A gente gostaria de destacar a importância dessa ação que as irmãs vêm fazendo porque teve um problema lá na igreja em algumas dependências do mosteiro da glória e eles estão fazendo essa reforma. Já teve até uma ajuda da prefeitura que serviu com os caminhões retirando todo o entulho que tinha lá da queda que aconteceu então a gente não pode deixar de destacar esse auxílio da prefeitura. E desde o começo a gente está ajudando dentro do possível elas pediram para vir à casa o vereador Almir conseguiu abrir essa brecha junto com o presidente então é importante essa ação e eu até espero que fora o leilão que é uma ação extraordinária e que vai acontecer lá nas dependências da BCZ e o que deve arrecadar mais recursos para a reforma mas sobretudo é a parte religiosa eu vou defender com as irmãs que essa parte religiosa venha se repetir nos próximos anos essa festa em louvor a São Bento. O presidente da Câmara vereador Luiz Humberto Dutra reforçou o pedido de oração para toda a nação brasileira principalmente para os homens públicos e que a espiritualidade sobreponha a materialidade. Dizer que estamos aí imbuídos nesse propósito de sempre poder colaborar de divulgar as suas ações lá e que vocês continuem sim orando por todos nós nós precisamos muito realmente das suas preces para que principalmente nós que temos mandatos os homens públicos deste país possam olhar pela nossa comunidade ter um pouco mais de espiritualidade e um pouco menos de materialidade que a gente vê nesse Brasil afora o afã às vezes de querer é oferir melhores resultados levar vantagens corrupção que assola esse nosso país rezem por esses homens que às vezes está faltando um pouquinho de oração para eles e que nos ilumine que peço as suas orações e que o nosso poderoso Deus possa nos manter dentro do equilíbrio aonde a gente possa fazer o nosso trabalho na vida pública sem se corromper Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que Deus possa abençoar o trabalho de cada um de vocês para que como nosso presidente disse vocês possam estar a serviço do povo então que Deus lhes recompense por todo o trabalho e toda ajuda da cidade de Uberaba Luiz Dutra reúne presidentes de câmaras municipais da macro região para organizar seminário legislativo estão na organização além de Uberaba cidades de Uberlândia Ituiutaba Araxá Patos de Minas a intenção é que o evento seja anual o primeiro deve acontecer em Araxá nos dias 24 e 25 de agosto encontros regionais vão acontecer em cada polo para alinhar o evento com todas as cidades da macro região entre os temas a serem tratados no seminário estão o fortalecimento do legislativo reforma política empreendedorismo direito digital e meio ambiente vereadores de 66 municípios da macro região de Uberaba Ituiutaba Araxá Uberlândia e Patos de Minas deverão estar reunidos no final do mês de agosto em Araxá será o primeiro seminário regional legislativo idealizado pelos presidentes da câmara de Uberaba vereador Dutra e de Araxá vereador Fabiano entre os temas a serem debatidos todos tempestivos de alto interesse coletivo como direito digital meio ambiente reforma política e o fortalecimento do legislativo a FUPID é mais proveitosa nós aqui reunimos com quatro presidentes de grandes cidades o de Patos de Minas também não pôde estar conosco mas já confirmou a presença que vai estar somando os esforços para que esse evento seja realizado e agora nós já fizemos a primeira programação e nós precisamos sim de fortalecimento das câmaras municipais principalmente Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no sentido de que nós possamos levar o trabalho do que se desenvolve o parlamentar perante a comunidade e para isso é preciso de que os legisladores ou os edis ou os vereadores estejam bem preparados e nada mais importante do que nós começarmos então com os presidentes das câmaras que agora nós iremos fazer outras reuniões nas câmaras de Itultaba na câmara de Uberlândia de Araxá de Patos de Minas e Uberaba trazendo ainda os outros presidentes de câmaras e os demais vereadores de cada uma das 66 cidades ou dos municípios que compõem a macro região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba Olha, um dia histórico aqui na cidade de Uberaba nós tivemos oportunidade um mês atrás de fazer uma visita ao presidente Dutra e entre os assuntos tratados surgiu essa possibilidade de uma grande integração regional oportunidade essa que nós continuamos a conversar a respeito e que culminou na data de hoje numa reunião maior com a presença de outros presidentes de câmaras importantes da nossa região e que com certeza a partir deste momento está lançado então a ideia deste grande seminário que vai congregar as regiões do Alto Paranaíba do Triângulo Mineiro e a gente espera com isso um fortalecimento político efetivo da nossa região nós sabemos de tudo que há de expectativa em relação ao cidadão do ponto de vista de modificação no sistema político e através desse fortalecimento entre os pares através do debate de assuntos de interesse do cidadão é que nós conseguimos no dia a dia modificar esta realidade então é através do trabalho que nós temos que dar o exemplo eu tenho certeza absoluta que nós faremos todos os esforços todos os presidentes que já estão envolvidos nesta causa para que a gente possa ter um grande seminário com temas pontuais com tratativas interessantes para esses municípios e tenho certeza absoluta contribuindo assim com o nosso papel de legislador na vida do cidadão positiva a minha avaliação estava precisando de ter essas atitudes o presidente da câmara de Uberaba juntamente com Uberlândia e também Araxá e agora em Tuiutaba e Patos de Minas para mostrar o fortalecimento da classe do poder legislativo foi de fundamental e importante assim eu acho que o legislador vai ganhar e muito com isso principalmente o aprendizado nosso que é para estar legislando em prol da população nós vamos para um breve intervalo e eu volto já fique por aí o vereador Alan Carlos busca inclusão dos profissionais de educação física na rede municipal de saúde olha com muita alegria que nós trazemos aqui hoje na sede da câmara municipal para discutir aliás nós já estamos fazendo uma série de discussões com profissionais e entidades que lidam com a formação dos profissionais que prestam serviço sobre a forma de atividades física e esportivas em Uberaba a fim de que nós possamos discutir e trabalhar na inserção do profissional de educação física na atenção que o município disponibiliza é importante destacar que a legislação ela traz uma opção para o município no sentido de acolher esse profissional dentro do seu sistema de saúde seja através das equipes de saúde da família seja um dos trabalhos aí nas suas diversas áreas de ação evidentemente é uma alegria na medida em que nós vemos aqui profissionais motivados com a densa formação acadêmica e conhecedores evidentemente da importância do profissional de educação física nesse contexto desde que seja um projeto bem estruturado e que atinja a grande parte da população que pratica esporte na cidade e também aqueles no caráter preventivo para a própria vida eu acho que é válido muito importante a Secretaria da Saúde deve se preparar para receber esse projeto esperamos que dentro de pouco tempo porque o aspecto preventivo desse projeto é o mais importante na minha opinião porque na minha área que é o esporte a gente já tem o atendimento ao atleta com problema físico então agora no aspecto preventivo é lógico que o resultado se torna mais efetivo porque a gente evita esse tipo de maiores constrangimentos com o atendimento depois do atleta lesionado definido o funcionamento da primeira etapa do hospital regional ao abrir as portas na segunda quinzena de agosto o hospital regional de Uberaba contará com 55 leitos de média permanência totalizando cerca de 330 acessos mensais a comissão regional permanente de discussão e estudos técnicos e a secretaria de saúde de Uberaba definem a abertura do hospital regional de Uberaba que vai atender 27 municípios da macro região já está traçado o perfil assistencial da primeira etapa de funcionamento para atender as necessidades mínimas da região contando com atendimentos de média complexidade para clínica médica clínica cirúrgica e UTI do total de leitos 10 serão de UTI 15 de clínica cirúrgica e 30 de clínica médica sendo desses 4 leitos para observação a medida garantem vai gerar mais rotatividade nos leitos dos demais hospitais amenizando o atendimento de alta complexidade e melhorando o complexo assistencial do SUS entidades recebem diploma de homenagem especial 7 instituições foram agraciadas entre elas o Rotary Club de Uberaba que completa 80 anos de atuação na cidade a cerimônia foi na terça-feira destacando entidades pelos relevantes serviços prestados à sociedade receberam a homenagem o Rotary Club de Uberaba a associação dos amigos de Gabi Projeto Cantinho a Casa Claridade o Centro de Recuperação do Alcoólatra Sereia Hospital do Pênfico Lar da Caridade Igreja Ministério Família Cristã e a entidade assistencial Rosa Saron participaram da reunião os vereadores Luiz Humberto Dutra Alan Carlos Agnaldo Silva Almir Silva Samuel Pereira Cleomar Barbeirinho Também acompanhou a solenidade o vereador de Delta Júlio César Gonçalves Em nome dos homenageados falou o presidente do Rotary Ides Perim Todas essas entidades que são aqui homenageadas são orgulho para a nossa cidade e região Com certeza as pessoas que a dirigem dirigem com amor carinho e seriedade com certeza tem se desdobrado para oferecer o melhor para nossos irmãos necessitados pela iniciativa dos novos pais conjuntamente com a presidência aqui fazendo o reconhecimento do rebelo trabalho que exercem essas instituições assistenciais e sociais para que possa fazer uma reflexão de que nós não estamos aqui hoje apenas entregando um diploma estamos aqui comemorando uma reunião festiva mas fazer aniversário é acima de tudo é fazer uma retrospectiva daquilo que nós fizemos ao longo dos anos a Câmara cumpre nesta noite uma das suas funções primordiais que é representar a população tem uma coisa que me emociona e o trabalho é um trabalho voluntário é uma delas doar seu tempo seu sorrir seu amor seu carinho sua disposição seu horário para alegrar o outro para fazer feliz para ser útil o vereador Ismar Marão cobra transferência do albergue municipal para outro local confira o vereador foi acionado pela vizinhança denunciando que pontos de venda de drogas foram criados na região para atender quem sai da unidade após o atendimento os moradores do Jardim Triângulo Boa Vista e Vila Arquelal cobram a retirada do albergue da avenida Teófilo Lamunier Ismar Marão se reuniu com moradores e prefeitura para tratar o assunto reunimos reunimos semana passada com a comunidade e o secretário de ação social Marco Turing onde a população reivindica a retirada do albergue desse local a população não aguenta mais tem mais de 30 anos que o albergue está aqui nesse local antigamente as pessoas de passagem que ficavam aqui eram outras pessoas aqui na realidade hoje se tornou um ponto de tráfego aqui na porta usuários que vêm pra cá passam um dia passam dois dias e depois não conseguem sair mais aqui da porta do albergue então fizemos essa reunião já conversamos com o prefeito Paulo Piau solicitamos pra ele uma ação imediata e rápida aqui já conversamos com o secretário temos outras reuniões marcadas pra sim pra gente retirar o albergue aqui desse local que não contempla mais a comunidade não aguenta mais o albergue municipal aqui eu quero aproveitar até pra parabenizar os funcionários aqui do albergue são pessoas exemplares que lutam que tratam bem todas as pessoas que estão aqui mas hoje infelizmente elas estão aqui correndo risco de vida já tivemos vários episódios aqui de segurança pública elas continuam aqui continuam trabalhando mas a gente tem que contemplar esses funcionários aqui do albergue retirando esse albergue daqui pra que essas pessoas esses usuários que frequentam a porta aqui do albergue hoje são usuários de substâncias etílicas usuários de drogas não tem como mais gente a gente está pondo até em risco aos funcionários aqui do albergue municipal o projeto domingo na concha paquinhas de artesanato e espaço de lazer infantil devem ser implementados a fundação cultural prepara editais de ocupação para os novos espaços de alimentação e de artesanato e o jornal e o jornal de hoje chegou ao fim mas continue acompanhando a nossa programação até lá só traz o que quer eu sou teu homem você é minha mulher e a gente vive junto e a gente se dá bem não desejamos mal a paz e ninguém e aí